Bom dia, companheiro Cristiano. Cristiano, nós estamos acompanhando através da mídia, né? Estamos vendo o ocorrido lamentável. A gente lamenta muito, muito triste, saber do fato ocorrido. Mas, num primeiro momento, nós estamos atendendo já o servidor que está se sentindo prejudicado pelo fato de ele não estar envolvido, de ele não ter culpa e estar sendo tratado de maneira genérica, tanto que afastou toda a equipe da escola, né? E transferiu os servidores para outros locais de trabalho. E existem pessoas que não estão envolvidas, no caso que as filmagens estão sendo avaliadas pela polícia, inclusive, né? Virou um caso de polícia. A prefeitura está apurando administrativamente. Mas, num primeiro momento, transferiram todos os funcionários. E tem funcionário se achando lesado, porque, assim, ele não tem culpa e foi obrigado a ir para outro lugar de trabalho. Então, a gente está dando assistência jurídica para esses servidores que procuram a gente e até que se apure, porque as filmagens, a investigação da polícia vai chegar numa pessoa envolvida, numa pessoa que realmente vai ser apontada e os demais são inocentes, não têm envolvimento. E até que se chegue na apuração disso, os servidores estão sendo estatados de toda a mesma forma. Genericamente, estão dizendo indiretamente, né? Estão afastando todo mundo e fica realmente uma situação muito difícil. Então, a gente está amparando as pessoas, os servidores que não têm envolvimento, que se sintam penalizados injustamente por não fazer parte, não têm envolvimento no ocorrido e que estão sendo prejudicados com transferência de local de trabalho e até com apontamento, né? Porque, num primeiro momento, fica genérico, todo mundo aponta para todos, né? Então, nós estamos dando essa assistência, o sindicato está à disposição, o servidor tem nos procurado e o jurídico está atendendo da maneira que tem que atender, dando suporte. Nós também, da diretoria, estamos à disposição dos servidores e vamos resolver isso da melhor maneira. Que se apure, né? Se faça investigação policial, que se faça análise administrativa, que se avalie e se chegue numa pessoa ou mais pessoas envolvidas, mas que se penalize só as pessoas que realmente têm culpa, né? Os inocentes, a gente vai aguardar um posicionamento aí, porque vai aparecer realmente quem tem envolvimento e quem não tem. Então, é isso, o sindicato está dando suporte para o servidor que nos procura e está se sentindo prejudicado por estar sendo tratado de forma genérica e não tem culpa, não tem envolvimento nenhum, está se sentindo lesado. Nós estamos à disposição, estamos dando suporte jurídico e estamos à disposição. Vamos aguardar o andamento agora desse processo para ver quais são os próximos passos para estar dando suporte nesse ocorrido. Muito obrigado, Cristiano. Um grande abraço. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigado.